E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa e não tem como eu ficar mais de boa do que eu tô hoje. Por quê? Hoje, galera, eu troquei a Mercedes por outro carro. Eu tava com a Mercedes alugada, aquela CLA 250, e eu devolvi ela já tem uns dias. E eu tava pé aqui nos Estados Unidos. Eu peguei e acabei alugando uma belezinha aqui pra me andar uns dias. Quem sabe até quando eu for embora. Eu não sei se eu vou conseguir devolver isso aqui não, galera. Mas, Mike, que carro que você alugou? Você tá falando tanto que propaganda é essa? Bom, vou mostrar aqui pra vocês agora, só lembrando de uma coisa. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link. Na descrição, meu site, loja021.com.br. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês essa belezinha aqui. Meu Deus, eu tô apaixonado. É sério, tô apaixonado. Não é só você não, hein, Mike. Quero um desse pra mim. Quer um desse? Quero. Também quero. Pena que é da locadora. Pena. Você tem um Porsche, né? Não, mas essa daí, mano, também tá aqui, ó. Na minha opinião. Eu gosto muito de Corvette. Eu gosto desses carros americanos aí, é. E, bom, o carro que eu aluguei é um Corvette Stingray vermelho. Muito top, mano. Esse carro aqui é V8 Turbo dos cacete. A4, eu não sei nem especificar direito o jeito que é o motor dele. Eu sei que, mano, ele é muito forte. Muito forte mesmo. E falar pra vocês, não rouba nem a cena. É o filme inteiro. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora o carro novo que eu aluguei. Bom, vocês viram aí o jeito que é o carro por fora, por dentro. Eu mostrei um pouco. E já já eu vou mostrar um pouco mais pra vocês, que é, tipo, como ele funciona. Alguns itens que tem ali dentro, tipo, do painel, como que mexe no ar-condicionado dele, como que muda os modos de pilotagem. Ele tem o modo Sport, tem o modo pista, tem uns par de negócios nesse carro. Esse carro aqui é cheio das maracutaia, mano. É o Stingray, que é a versão mais completa da Corvette, o mais completão. E é 2018. Então, tipo, ele tem tudo que tem que ter. E esse carro aqui não falta nada. Falta duas coisas. O quê? Um, que ele já falou roda preta. E dois, é dar uma lavadinha um pouco, né? Porque tá meio sujo. Três também. Escapão direto. É. Só o cano. Só o cano, só o moleque. Eu achei que eles iam falar que faltava uma loira do lado. Sério. Mas também, também. Loira ou morena, qualquer um. É fácil de arrumar. Um bicho desse aí, qualquer hora você arruma. É verdade. O Edu falou pra mim que aqui, as mulheres não gostam de Corvette. As gringas e as brasileiras que moram aqui. As brasileiras, é. As brasileiras, é coisa. É. Ele tá um pouco sujo, porque veio da locadora. E a locadora, mano, eu acho que não tá nem aí pra lavar, não. Porque olha o jeito que tá aqui. Tá bem sujinho isso aqui, ó. Mas se jogar uma água, já sai tudo esse respingo de água aqui, ó. E o negócio fica sério, filho. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que trocar um chip meu ali. E a gente também já vai aproveitar e vai comer um pouco. Eu tô com fome. Eu preciso de comer. E depois, Maikola vai comigo ali dentro e eu quero ver a reação do Maikola. Maikola tava desacreditando. Falou, Maik, cê é louco que cê vai pegar esse carro, Maik. Cê vai fazer merda. Cê é louco. Quero ver agora, Maikola. Cê vai dar uma voltinha comigo. O que que cê vai achar? Agora que nós vamos ser preso mesmo. Já fomos parados de... De Mercedes. De Mercedes. Agora cê imagina com isso aí. Ah, meu Deus do céu. Relaxa, relaxa que a gente vai voltar com vida e embora. E nós não vai ser deportados. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, então vamos lá. Vamos comer, cês sabem. Cordo, é foda. E eu preciso também trocar meu chip ali porque eu tô sem internet. O negócio bugou. Então, vamos fazer isso. E na volta, Maikola vai experimentar a Corvette. Vamos ver. Quero ver se cê quer o bichão mesmo, Maik. Eita aí, Maikola. Sente o drama. Ó, vou dar uma partidinha. Só pra você sentir o... Não tem um monte de esporte, não? Bicho é bonito. Tá, tá. Acelerando. Ô, louco! E aí, Maikola? E aí, parceiro? Era essa que cê queria? Pra não ir pro Camilas? Tá, já, já. Nossa senhora, a frente chega a erguer. Que carro monstro! O Ian, mano, sem mancar, cê não viu a frente erguendo? Mano, é disso que eu tô falando, parceiro. Isso que é um carro, mano. Nossa! Nossa, que carrozinho! Olha isso, louco! Tô apaixonado nisso aqui, velho. Mano, cê não viu a frente? Te levou uma hora que cê deu uma pisadinha, Maik. Nossa, aleirinho. Imagina um carro desse, Londrina. Ah, cê é o rei da Caximbinha. Cê é o rei do universo. Aqui também os outros parecem que paga um pouco. Cê tá vendo algum na rua? Eu nunca vejo isso aqui. É raro, parceiro. Sou mocado. Não, raro... Não, é raro sim, Maik. Tipo, é difícil ver, mano. Não é tão fácil assim, não. Os gringos viram ali na Corvette. Eu não falo nada. Eu não falo inglês. Onde você é? Brasil. Brasil, você é brasileiro também? É. Você é brasileiro? Eu não, velho. É nóis. O cara é brasileiro. Vamos acelerar aí. Hã? Vamos acelerar aí. Tem que tomar cuidado, né? Polícia, né? Atenção. Você acha que esse cara é madeira pro bagulho ou não, mano? Madeira não. Mano, todo mundo paga pau com isso aqui, Maik. Todo mundo olha, mano. Todo mundo rouba as cenas, não é nem o filme inteiro. Vermelhão, parece um Ferrari. Nossa, é mesmo. Fica parecendo um Ferrari. Depois desse carro aqui, eu não faço nem questão de andar na Ferrari. Mano, o que que é, velho? Olha isso aqui, mano. Tá louco. Agora eu fico mais gente sabe o que, Maik? Eu fico mais gente sabe o que, Maik? Escape direto, mano. Você deve ficar muito tesão. Eu acho que estraga, né? Perde tipo, garantir esses negócios. Isso anda demais, mano. Não é muito. Mano, você viu isso? A frente sobe, Maik. Esse aqui é o famoso Muscle Car tração traseira bandida. Esse aqui, se você tá na pista com chuva, fazer uma curvinha um pouco mais rápida, você já roda tudo. Não virou certo, Maik? Nem sei falar pra você. Ah, Luca aí. Tá de Brinks, Luca. Nossa, esqueci tudo lá, carteira. Ladies and gentlemen, né? O bagulhozinho dele também é bonito, hein? Tá vendo? Será que eu falo pra você, Maik? O que falta usando esse carro, mano? Roda preta só. Nossa senhora! Meu Deus! O bagulho anda muito! Olha a frente do negócio, ó. Vem aqui, ó. Aí afunda aqui, sobe, afunda lá de novo e sobe. Mano, que bagulho nervoso. Não, e tirando o velocímetro, que aparece ali, ó. Ai, na câmera não dá pra ver. Dá assim, ó. Dá assim, ó. Tá vendo o dois ali, ó? Virou zero, galera. Aquilo ali é o velocímetro, ó. Olha lá, ó. Ele aparece ali pra mim. Ele não aparece... Ele aparece aqui e aparece ali também. Curtiu, Maik? Não tem nem o que falar, velho. Que bagulho louco, mano. Bravo! À noite eu vou pegar e vou filmar isso aqui pra ver o jeito que ele é à noite. Só que à noite, sei lá, é meio escuro, não é tão legal. Será que não tem alguma pista aqui, Maik? Hã? Alguma pista, assim, que você pode ir dar uma acelerada, mano? Tem que alugar um autódromo, né? Agora na rua, assim, é igual a gente tá fazendo, né? Dá aquela esticada, mas não passa das milhas que a via permite, né? Porque, sei lá, se a polícia pegar, não é aqui acelerando, com certeza deve dar pipinha. Zero, cintos carros, sabe quantos que é? Que tá na ficha? Não sei se é nove ou se é cinco. 3.5 ou 3.9. Milhas, né? É. Agora, cem milhas. Isso aí dá o quê? Uns 130 km por hora, por aí. 140. Tem que ver o 0.60 dele. Que é como se fosse 0.100. Tem modo Sport? Tem. Coloca no Sport. Já tá no Sport. Já? Ele não tem modo Comfort. Tem, ó. Tem ali, ó. Você muda aqui, tá ligado? Tem ali, ó. Track, acho que é pra pista. Ó, tá no modo Track, que é de pista. Daí o modo Sport. Daí tem o modo Tour, que eu não sei pra que você já viu. Cidade, eu acho. Daí tem o modo Eco. E tem o modo Wither. É, neve. Ou chuva. Não sei. Acho que é pra neve isso aí. Mas deixa no Sport, né? Mais legal. Nossa, olha, Mike. Essa pista aqui se f***se, hein, mano. Oi. Mas não quer dizer que não pode dar uma chicadinha. Não. Sente o drama, agora. Nossa, o que eu tô acelerando. Ele é brasileiro, igual na Rasmim. É, então. Se ele tá, pode. Se ele tá, pode. Cuidado. Não vamos abusar, né? Vai que dá vontade de parar o carro no meio da pista e acelerar até os 50 milho que é a via, tá ligado? Bom, voltando aqui pra casa. E aí, Rabicó, o que você achou? Mano, eu dei uma acelerada. Meu, esse carro é dos sonhos, mano. Meu amigo. Eu tô querendo vender o Mustang agora pra pegar um. Curtiu? Meu amigo. Mano. Sensacional. O negócio aqui é zica demais. É sério. Esse carro, rapaziada do céu. O negócio é muito bruto. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse Corvette que eu aluguei. Eu vou passar um tempo com ele aqui nos Estados Unidos. Isso vai ser muito legal. Mano, queria agradecer muito a vocês, porque graças a vocês isso tá sendo possível. Deu um andar com um carro desse. Um negócio que eu nunca imaginei na vida, sabe? Eu tava lembrando aqui, há um tempo atrás, eu de XJ lá andando em Londrina, brisando, vendo um Corvette na rua, sabe? Nós correndo atrás do carro. Tipo, nossa, mano, que negócio louco, sabe? Surreal. Um carro que, tipo, eu olhava e me impressionava. Top, hein? Olha o rosto, mano. O bagulho chega a chacoalhar, irmão. Cê é louco, mano. Olha as rodas do bagulho, tio. Olha os escapes. Quatro escapes, mano. Quatro escapes. Nervoso, mano. Nossa senhora. Quero uma, mãe, me dá. Hoje, graças a vocês, ele tá aqui junto com nós pra poder fazer vídeo pra vocês, pra gente se divertir, pra gente fazer muita coisa. Então, mano, é sério. Tô muito feliz, muito mesmo. Tem hora que eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu. Mas a gente alugou e em breve vamos devolver. Quem sabe, dá tempo da gente pegar outro. Ou eu fico com ele, até eu ir embora pro Brasil de volta. Vamos ver, não sei ainda. Bom, a gente vai resolvendo aí, eu não sei, né, mano. E aí, Edu, agora dá pra nós brincar ali? Do quê? Maserati. Brincar do quê? É, fi, ali é que a gente tá nos Estados Unidos. Se a gente tivesse na Londrina velha, a gente ia lá pro autódromo, louco. Você acha que aquele carrinho ali aguenta? É, eu acho que ele aguenta, Edu. O João já quer ir lá tomar um sorvete. Não, sorvete não, eu tô com fome. Hã? Eu tô com fome. O Maicola ficou louco. E você não precisa nem falar, né, mano? Maicola, meu Deus! E você viu os caras lá da BMW lá, madeirando, fi? Madeirando, mano. Os caras curtiam o carro, mano. Também o cara tá de BMW. Hã? O cara tá de BMW. Aí que é normal, madeirar mesmo. Que merda, hein? Aí, Portuga. Vai deixar ele falar isso da BMW? Você é louco, meu BMW passa os caras. O cara que tem BMW, ele não tem que falar nada. O cara que tem BMW, ele tem o carro dele, mas fica olhando pro carro dos outros. É assim que funciona. Eu, quando eu tô no meu carro, não fica olhando pro carro dos outros. Ah, não. Rolou uma treta aqui com a BMW. Mas, a carinha da BMW, ela curtiu a Corvette. Corvette tão, mano. Rouba a cena mesmo. E, bom, se você gostou do vídeo, já sabe. Vamos deixar o like aqui com força. Compartilha com seus amigos. Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui. Porque tá saindo muito vídeo novo aqui no canal dessa viagem. Beleza? Bom, vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.